Música Equipe de servidores do IFAP, Campos Avançado Oiapoque, direção do campo, Eliel Cleverson da Silva Neri, chefe do departamento de ensino, pesquisa e extensão, Simeão Mendes Carneiro, coordenação de pesquisa e extensão, Magno Martins Carmoso, coordenação de curso de tecnologia e gestão comercial, Viviane Santos Fonseca, Coordenação do curso técnico em administração, Mandela Rabelo, coordenação do COFEM, Priscila Jesus Traga Tremio, coordenação do problema de narcótica, Lúdico Jorge Silva Música 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 no Iapoque, Brenda, porta-bandeira do IFAP, Query, porta-bandeira do Amapá, Maria Franciele, porta-bandeira do Brasil, Jaqueane, Banco I, Instituto Federal do Amapá, IFAP, Campos Avançados do Iapoque, responsáveis, Ediel e Romil, carregando a faixa com o brazão do IFAP, a aluna Melina Neves, Programa Robótica, responsável, Professor Hudson, faixa, Programa de Robótica, Prevo Histórico do Pelotão, o Programa de Robótica começou no IFAP, Joia Foco em 2019, com o Professor Hudson. Desde então, este programa já atendeu vários alunos do IFAP, alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, alunos da comunidade indígena da aldeia Manga e hoje segue se fortalecendo no IFAP para atender cada vez mais alunos. Além disso, o Programa de Astronomia vem crescendo dentro do Instituto, com parceria com a menina francesa, para oportunizar nossos alunos do município de Iapoque. Faixa, IF mais empreendedor, esta proposta pedagógica me visa fortalecer o protagonismo dos cidadãos da construção de um novo projeto de sociedade solidária e empreendedor sustentável, tendo a missão de criar oportunidade de formação profissional e, consequentemente, a emancipação socioeconômica do Estado do Amapá. Tal proposta pedagógica fundamenta-se na concepção de formação humana integral e no comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico da região, visando a promoção da inclusão educacional e justiça social. O MEI representa um grande avanço da sociedade brasileira, na qual busca a inclusão social de pequenos empreendedores e contribui para a melhoria do ambiente de negócio do país. Paz nas escolas! A faixa é um pedido de paz nas escolas, entre todos os atores que fazem parte da mesma. Alunos, professores, apoio técnico, paz, servidores especializados e comunidade em geral. O IFAP, Campos Almoçado e Apoque, pede paz dentro de todas as instituições de ensino. Curso técnico subsequente, em técnico em administração, técnico em recursos humanos e técnico em vida. Responsáveis, professora Pamela Sabrina, Marcos e Alisson. Faixa, curso técnico em administração. Faixa, curso técnico em recursos humanos. Os cursos técnico em administração, recursos humanos e vendas têm por objetivo promover a formação técnica de profissionais com visão empreendedora capazes de exercer as atividades pertinentes à área de gestão e negócios que utilizam diversos procedimentos em gestão de empresas para operacionalizar os processos de rotina administrativa e dos processos de trabalho dentro de uma organização empresarial. Curso superior de tecnologia e gestão comercial.